Agentes públicos, servidores ou não, devem ficar atentos. No período que antecede as eleições, várias condutas são proibidas por lei para manter a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Quem deseja se candidatar não pode, por exemplo, comparecer a inaugurações de obras públicas. As restrições começaram a valer nesse fim de semana. As regras estão previstas na lei das eleições. O agente público não pode, por exemplo, ceder ou usar, em benefício de candidato, de partido ou de coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No caso, é aberta uma ressalva para a realização de convenção de partido. Também não é permitido o uso de materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas, que ultrapassem as limitações contidas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. E ainda ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, de partido ou de coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. A lei, ao tratar das condutas vedadas dos agentes públicos, estabelece outras hipóteses que também se iniciam nos três meses que antecedem a eleição. O que está no inciso 5 do artigo 73 é a proibição de contratar ou demitir ou movimentar pessoal. Existem as exceções que são aquelas contratações feitas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou aquelas que derivam de concurso já homologado antes desse período ou mesmo a contratação e demissão de cargos de confiança. O agente público também está impedido de realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios. Nesses três meses que antecede a eleição, ou esses convênios já estão firmados há muito tempo, com previsão orçamentária, já estão em execução e aí deve-se continuar realizando o que está contratado, mas não é possível a transferência voluntária, ou seja, aquela que não havia previsão nenhuma até então, a não ser nos casos de calamidade ou de urgência que sejam reconhecidos pela Justiça Eleitoral. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, também está proibido ao agente público autorizar publicidade institucional, de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A íntegra da Resolução sobre Propaganda Eleitoral, Utilização e Geração do Horário Gratuito e Condutas Ilícitas em Campanha Eleitoral, está publicada no site do TSE, tse.jus.br.